Item 15, processos 48.500, 18.37.2013, 94, 24.77.2013, 48. Recurso administrativo com pedido de celebração de TAC, interposto pelas centrais alianças da Paraíba SA, em face do AI 1 de 2013 da SFG, que aplicou penalidade de multa por não atendimento a solicitações de despacho efetuadas pelo Operador Nacional do Sistema, pela conservação inadequada de bens e instalações das UTEs Termo Nordeste e Termo Paraíba e outros procedimentos em desacordo com os requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis. Diretor relator, doutor José Giroza, informo que há pedido de sustentação oral. As usinas termoelétricas Termo Nordeste e Termo Paraíba, cada um com 170,76 MW de capacidade total instalada, otorgados à EPASA, são empreendimentos que comercializaram energia no ambiente de contratação regulada, no ACA e do leilão A-3 de 2007, com compromisso de entrega a partir de janeiro de 2010, na modalidade de disponibilidade, sendo despachada em momento de restrição de geração. Em junho de 2012, a SFG emitiu os TN 144 e 145, seus respectivos relatórios de fiscalização, fruto das fiscalizações realizados nas duas usinas termoelétricas, entre os dias 30 de maio e 1 de junho de 2012. E dessa ação, resultaram 12 não conformidades. Além disso, a EPASA foi notificada novamente por meio de termos de notificação 251 de 12 e 12, fruto da fiscalização realizado também nas mesmas usinas, nos dias 6 e 7 de novembro de 2012. Em 11 de 13 e 13, foi expedido o auto de infração número 1, com aplicação de penalidades objetadas não conformidade N1 e N3, resultando de multas do grupo 3, num montante de pouco mais de 5 milhões e meio de reais, baseado no valor da receita anual das duas usinas, conforme publicado pela CCEE. Em 1 de 4 e 13, a EPASA protocolou o recurso administrativo, solicitando o cancelamento de todas as penalidades presentes no auto de infração ou subsidiariamente a conversão de multa e advertência, ou ainda a revisão das penalidades, considerando que, primeiro, não houve problema de logístico no suprimento de combustível e no abastecimento das unidades das usinas termoelétricas. Foi a primeira vez que as usinas foram despachadas por um período mais longo, o que seria perfeitamente normal que as usinas passassem pela chamada curva da banheira, nos primeiros ciclos de operação, justificando o problema operativo apresentado pelos geradores. O ouse em idem, de modo que a multiplicidade de infrações seja reduzida a apenas uma infração. As penalidades de multas, que eventualmente restaram, mantidas ou reenquadradas, sejam recalculadas com base no valor estimado de energia produzida, correspondente aos últimos 12 meses anterior à laboratura do auto de infração. Que seja realizada a revisão do enquadramento das não conformidade e dos critérios de dosimetria considerando pela fiscalização com a concomitante aplicação dos percentuais de abrandamento já aprovado pela SFG e solicita a multa por fim em advertência, conversão. Nessa mesma data, a EPA requeriu a formalização do TAC para que houvesse aplicação do valor da multa na adequação das usinas termoelétricas aos padrões legais. Ressalta-se que, entre a emissão do auto de infração, março de 13 a fevereiro de 14, quando a SFG apresentou juízes de reconsideração, registrados nos autos diversos tratativos entre a fiscalização e o agente, para viabilizar a celebração do TAC em substituição à multa. Em 6 de 12 de 13, a SFG exposou-se favoravelmente ao estabelecimento do TAC entre a ANEL e a EPASA. Em janeiro de 14, a minha assessoria solicitou que a SFG analisasse o recurso administrativo contra o auto de inflação. Em fevereiro de 14, a SFG exerceu juízes de reconsideração para conhecer o recurso numérico e manter a integridade da decisão do AI, encaminhando os autos na apreciação em instância superior. Em 12 de 14, a minha assessoria solicitou parecer à Procuradoria-Geral da ANEL sobre o objeto do recurso administrativo. Em março de 15, a Procuradoria emitiu parecer sobre o recurso administrativo apresentado pela EPASA. Em abril de 15, por solicitação dos representantes da EPASA, esse processo foi retirado de pauta para que a empresa apresentasse clandestimentos adicionais. Em 16 de 4 de 15, a EPASA encaminhou carta à SFG solicitando a formalização do TAC. Em 17 de 4 de 15, foi realizada a reunião com os representantes da EPASA. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Rodolfo Coelho da Cunha, representante da EPASA. Dr. Romil Rufino, diretor-geral da agência, Dr. Jurosa, relator deste processo, demais diretores e presentes na mesa, Bom dia. Queria trazer, reforçar aqui para os senhores, alguns pontos relacionados ao pedido de celebração do termo de compromisso de ajuste de conduta da EPASA. Alguns fatos, alguns pontos do histórico e fatos relevantes. A EPASA é composta por duas usinas termoelétricas que entraram em operação comercial no final de 2010 e comecinho de 2011. Essas usinas foram, nesse período, desde o início da sua operação, foram despachadas pelo INS, tendo atendido adequadamente o despacho. A partir de outubro de 2012, essas usinas passaram a ser despachadas no máximo de suas potências, de forma repentina e ininterrupta. E, desde então, têm sido despachadas realmente no valor muito acima do previsto. Visando atendimento, ou sim, elas têm sido despachadas na base do sistema, o que difere um pouco da concepção original em que esses projetos foram concebidos. Desde o início do despacho, a EPASA tem realizado todos os aportes técnicos e financeiros. Eu reforço os técnicos porque, realmente, o empenho para levar a usina para um patamar de operação diferente, ele é bem grande. E esses aportes foram feitos entendendo a necessidade da plena operação dessas usinas, dado o cenário do momento. Um outro ponto importante que eu gostaria de ressaltar, refere-se aos valores envolvidos, até o momento, para a retomada e para a performance da usina nos patamares atuais. Eles corresponderam cerca de 32% dos valores iniciais do projeto, até o momento. Sem considerar o que nós passaremos esse ano, já por um overhaul, uma manutenção de 12 mil horas desses empreendimentos, que inicialmente não eram realmente previstos. Com relação ao TAC, reforçando o que o Dr. Jurosa já colocou aqui, nós apresentamos o recurso alto de infração e também a solicitação de conversão da multa, no termo de ajustamento de conduta. Entre abril e dezembro de 2013, foram feitas diversas gerações com a SFG, na busca de uma solução adequada para este processo. E as negociações se findaram da nossa parte, entendo também da parte da SFG, por havermos chegado a um consenso e entendermos que no TAC ele já tinha elementos suficientes para garantir que as usinas sejam mantidas e operadas de forma de atender o despacho do INS. Uma informação importante é que a EPASA, desde o início das tratativas do TAC, antes mesmo da sua assinatura, que ainda não foi feita, é objeto da aprovação dessa reunião de hoje, ela iniciou e concluiu todas as atividades previstas no termo. Alguns pontos também que eu gostaria de colocar relacionados ao benefício do TAC, é que ele trouxe obrigações para garantir o atendimento ao despacho do INS. Consta no relatório, diversos pontos detalhados de todas as ações que foram feitas e os investimentos realizados pela usina. Um ponto relevante é que o valor proposto, estimado para o TAC, era da ordem de desembolso de R$ 6,9 milhões. E o valor efetivamente desembolsado pela usina para esses itens elencados no TAC foram da ordem de R$ 21,3 milhões. O que reforça que essas ações objetivaram não só a retomada da usina, mas levar a usina para um patamar diferente de despacho. Um despacho na base, não um despacho intermitente, como era inicialmente concebido. Além disso, o TAC, ele ainda prevê, além das obrigações do investimento, ele prevê um mecanismo de monitoramento por três anos, em que a usina será posta à prova com relação à observância ao despacho do INS. E uma vez não atendido esses despachos requeridos, ela ainda assim será penalizada pelo não atendimento. Então nós entendemos aqui que além do investimento que visa garantir a observância ao despacho, existe a posteriori um mecanismo de monitoramento da observância desse despacho. Por fim, pontuando aqui, que as negociações com a CFG foram extremamente válidas, à medida que direcionaram as ações a serem desenvolvidas pelas usinas. Nós entendemos aqui que o benefício ao consumidor, ele é garantido, uma vez que a usina encontra-se mais preparada para atender o despacho do INS, quer seja por mérito, quer seja por segurança energética, restrição elétrica, enfim, qualquer uma das suas modalidades. Nós não temos dúvida que hoje a usina, ela se encontra em condições operativas muito superiores àquelas em que ela se encontrava na ocasião da fiscalização e anteriormente ao despacho, na forma com que vem sendo realizado pelo INS. E reforçar que todos os pontos contidos no TAC já foram plenamente cumpridos pela EPASA, em que pese com valores muito superiores aos previstos. E reforçar que o mecanismo de monitoramento previsto, nós entendemos também como uma boa lógica de monitoramento e da performance da usina. Disposto, a gente solicita que reforça o pedido para a conversão da multa em um termo de ajustamento de conduta pela EPASA. Era isso. Obrigado. Ok. Procuradoria. Trata aqui de recurso administrativo em face do autoinflação 1 de 2013 da SFG. E também um pedido de celebração de TAC. A procuradoria exarou um parecer, que é o 104 de 2015, mas não houve consulta em relação ao TAC. Então, a procuradoria examinou apenas o autoinflação que foi lavrado. E efetivamente, a procuradoria entendeu que as duas não conformidades, a não conformidade N1 e N3, estavam devidamente enquadradas, bem como a dosimetria da multa adequada. A procuradoria não entendeu passiva de acolhimento os argumentos apresentados pela recorrente para buscar a anulação das multas aplicadas, das não conformidades reconhecidas. Portanto, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a multa aplicada pela SFG. Bom, senhores, antes de iniciar, eu queria fazer um preâmbulo, dizendo o seguinte. Isso aqui foi a primeira solicitação de TAC por parte de um agente gerador, da qual a SFG se debruçou e fez uma análise bastante grande. Ao tempo decorrido, depois que eu fui sorteado como diretor relator, como vocês observaram, tivemos muitas tratativas, inclusive com a SFG, para tentar ver o que que nessa questão, quando foi feita a fiscalização, o que foi identificado de falha na usina, na performance da usina, e o que que o TAC daria de benefício. E ao longo de toda essa tratativa, nós observamos, inclusive em reunião com a gente, que o que se fez desde o começo, a proposta sempre foi restabelecer as condições normais de operação. A performance dessa usina era muito ruim, o TAC fez com que ela chegasse próximo ao nominal, que era o que tinha-se feito no contrato, no leilão, mas em momento nenhum eu não consegui identificar o que que teve de ganho a mais para o consumidor. O que que vamos pôr uma usina de 170, ela geraria um pouquinho a mais, ou alguma outra coisa que pudesse. Da mesma forma, tem um outro problema que, no caso das distribuidoras, quando a gente faz um TAC, isso vai para obrigações especiais. No caso, aí o agente, ele não tem ganho com isso. Então, ele aplicou o dinheiro, mas não tem ganho. Nesse caso, não teria como fazer isso daí, porque não tem conta, as contas não são da mesma forma. Então, o que teria, se fosse o caso, seria o agente ter proposto um desconto na tarifa, alguma coisa que o valha. Isso não ocorreu. Até porque o valor também é muito pequeno, 6 milhões e pouco. Outra alegação que ela ficou despachando, isso é normal. A usina está lá para ser despachada. Se a performance da usina, ela entendia que, inicialmente, que isso iria gerar duas, três horas por dia, não é bem assim que a gente entende. Entende que é o seguinte, quando o consumidor compra energia, ele precisa daquela energia. Como a usina, ela não atendeu nos primeiros momentos, por falta de combustível, por uma série de outras coisas, e problemas na própria usina, e eles repararam, de fato, quanto a isso não tenho nada a alegar, eu acho que eles gastaram muito mais dinheiro, a área de fiscalização mesmo disse que eles cumpriram, mas vocês vão ver um quadro que tem mais à frente, quais foram os tipos de serviços que foram feitos. Então, eu vou discorrer agora a respeito do voto, para vocês entenderem o porquê da minha decisão. Então, a SFG, na exposição de motivo para a inflação, descreveu as duas não conformidades, aqui não é NC1 e NC2, não, é NC1 e NC3. No caso da NC1, não atendeu as duas primeiras semanas de operação solicitada no despacho, efetuada pelo INES, devido a problemas sob sua responsabilidade relacionada ao suprimento de combustível por problemas elétricos e mecânicos. N3, a indisponibilidade das usinas geradoras 11, 13, 15, 24, 25, 29, por irregularidade de natureza estrutural, por segurança operacional e de segurança pessoal, além de conservação inadequada e bens e instalações de usinas e outros procedimentos em desacordo com requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis. E, de início, cumpre registrar que o recurso é tempestivo e, em relação à não conformidade nenhuma, de acordo com a EPA, no período de 25 a 27 de 10 de 12, a empresa enfrentou dificuldade na recomposição do estoque de óleo combustível associada à logística de transporte e a problemas havidos no suprimento da fornecedora Petrobras. Após esse evento, a geradora tomou providências de modo a mitigar os problemas enfrentados, tais como contratação de outras duas transportadoras de combustível, além da formação de contratação, ações junto ao secretário da Receita Estadual, para ele, no sentido de reduzir o tempo de fiscalização pelo órgão fazendário e outras. Ademais, conforme esclarecido pela EPA, via carta, de 10 de 12, ela comunicou ao Centro Regional de Operação Nordeste a retirada de operação da UTE a termo Paraíba por falta de óleo combustível. A redução de geração se deve à necessidade de recomposição de estoque frente ao déficit de recebimento do óleo em relação ao consumo das plantas. E, com relação a essa não conformidade, apesar de a empresa ter demonstrado proatividade na solução dos problemas observados, eles não são de responsabilidade da EPA. Riscos ex-associados ao tipo de contrato firmado pela empresa junto ao fornecedor de combustível, capacidade de tancagem de seus estoques, entre outros. Fato ex-inerente à atividade empresarial, com o que concordo com a área de fiscalização. Em relação à não conformidade N3, a EPA argumentou que foi a primeira vez que as UTE foram despachadas, por períodos mais longos. Seria normal passarem pela curva da banheira nos primeiros ciclos de operações, um período no qual o agente teria a oportunidade de resolver os problemas apresentados. Nesse sentido, o empreendedor vinha trabalhando de moda a chegar ao ponto O de operação dos 40 conjuntos motogeradores. Além disso, a EPASA confirmou que usa o problema de quebra de marca por vários motivos, desde a queima de pó do gerador até a quebra de virabrequim. Com relação a essa tese, concordo com a SFG, quando afirmou que, segundo a literatura relacionada à curva da banheira, observe que na fase inicial de operação de um sítio industrial, ocorrem falhas prematuras, que podem ter sido originadas por mão de obra inadequada, controle de qualidade eficiente, amassamento insuficiente, entre outros. Esses fatos se relacionam à gestão do empreendedor e que fazem parte do risco do negócio. E ainda, a EPASA alegou que houve bis em idem na aplicação da penalidade de multa pela SFG. E, de acordo com o parecer da Procuradoria, essa alegação não pode prosperar, pois, quando a assinatura dos contratos, já havia a previsão legal de penalidade referente ao desempenho insuficiente em disponibilidade das usinas no CCAR e disponibilidade que firmou. A EPASA também solicitou que a penalidade de multa que eventualmente restarem mantidas ou enquadradas sejam recalculadas com base no valor estimado de energia produzida, correspondente aos últimos 12 meses anteriores da laboratura da UAI. E, sobre esse ponto, a PGE concorda com o procedimento da SFG e aplicar o valor mais factível para o cálculo de base para a aplicação da penalidade, considerando que o produtor independente de energia em questão possui um contrato na CCE, razão pela qual percebe receita anual fixa das usinas termoalérgicas. Ademais, em relação à solicitação da EPASA de conversão da multa em advertência ou reenquadramento das não conformidades para o grupo 1, considerou que é recorrendo não atendendo os pressupostos legais previstos no artigo 8º da Resolução 63. Além disso, a PGE analisou o enquadramento das não conformidades e sugeriu alterar apenas o enquadramento da N1 para o inciso 14, mantendo o mesmo artigo, ou seja, a multa do mesmo grupo com o que concorda. A EPASA ainda questiona os percentuais levados em conta na dosimetria das multas aplicadas, entendo que não restaram devidamente motivadas. Na análise dos autos, restou comprovado que os percentuais para fixação da dosimetria das penalidades de multas aplicadas pelo AI nº 1 restaram devidamente motivados, não havendo o que se falar em nulidade. Quanto à análise do TAC, da Resolução 3.3.3 de 2008, que estabelece os critérios de procedimento para a celebração desse instrumento entre a ANEL e os funcionários, permissionários e autorizados, de serviços públicos de energia elétrica. E, em seu artigo 2º, estabelece que os critérios de admissibilidade para a solicitação do TAC. O agente deve apresentar petição até o prazo para a interposição de recursos e a solicitação para a celebração do TAC deverá ser apresentada em petição específica. Esses pressupostos foram atendidos pela EPASA. Ademais do investimento no plano de ações proposto pela empresa, prevê uma aplicação de recursos superior a R$ 6 milhões, o que atende investimentos mínimos exigidos no artigo 12, o qual estabelecimento que os investimentos não poderão ser inferiores ao maior valor entre R$ 100 mil e 0,20 pontos percentuais do montante faturamento da autorizada. Então, em R$ 390,00 vezes esse valor, seria R$ 795 mil, mais ou menos. Em sua manifestação, a EPASA apresentou a proposta de celebração de TAC para a prévia realização de atividade e investimentos, conforme tabela baixa. Então, as atividades seriam, vou só citar algumas, o aumento da frota para garantir o transporte combustível, a implantação do sistema de tratamento de óleo combustível, adicional, implantação do sistema de tratamento de óleo lubrificante, investimento em pressa, subsalente, implantação de galpão para a imagem de produtos químicos, ampliação do sistema de ar comprimido, implantação de um novo sistema de gestão, de manutenção e recuperação de unidades geradoras indisponíveis. Ou seja, a gente observa que os pontos estão bem explicitados. Inicialmente, o entendimento da SFG não se mostrava plausível ao catamento da proposta de TAC, apenas relativo ao descumprimento de disposições contratuais relativo aos níveis de qualidade do serviço e do fornecimento de energia elétrica, evidenciado pelo não atendimento aos disparos solicitados pela INES. Entendi a SFG que o fato e o dano ao setor já se mostraram concretizados e seria impossível de reparação. Assim, seria plausível o acatamento do ajuste de conduta apenas para a multa relativa à operação e manutenção das instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada, em face aos requisitos legais, regulamentais e contratuais aplicáveis, evidenciado por diversas constatações levantadas pela fiscalização. E, no mesmo sentido, entendi a essa superintendência que as propostas relativas ao aumento da frota garantida para transporte de combustível e o investimento de empresas sobre o salário, além de não se mostraram como objeto do TAC, pois não se caracterizariam propriamente investimento, mas sim custos operacionais da empresa. Diante de tais fatos, a SFG se posicionou por acatar parcialmente do período de conversão da multa em TAC, firmando o contrato que prangeria os investimentos efetivos às duas usinas térmicas, com vigência relativa ao período de execução das obras e intervenções. Contudo, durante as rodadas de negociação, chegou-se a propósito de se ampliar a vigência do contrato por mais três anos, além do período apresentado no cronograma acima, quando a empresa se comprometeria a garantir a efetiva disponibilidade das plantas, de acordo com o contrato do leilão, em que a EPASA foi vencedora sob pena de se caracterizar em inflação ao TAC. Em contrapartida, a SFG acataria a conversão plena do alto de infração em ajustamento de conduta, acatando também o plano de investimento dos recursos em aumento da frota garantida para transporte de combustível e investimento em peças subsalentes. Despesa essa que efetivamente contribui para o aumento da disponibilidade das plantas, uma vez que parte dos motivos que acarretam ou não atendimento à ordem de espaço do INS, em outubro a dezembro de 12, foi em demora de chegada de peças para manutenção de equipamentos, e a demora na entrega do óleo e combustível nos sítios da usina. Apesar do posicionamento favorável da SFG, a assinatura do TAC, não considera adequada tal proposta, considerando que as usinas foram contratadas na modalidade de disponibilidade. Essas deveriam ser despachadas em momento de restrição de geração das demais usinas do Sistema Interligado Nacional. Fato que ocorreu com limitações de operação das usinas da EPASA, o que se caracteriza um fato grave. As ações propostas pela agenda já deveriam ter sido implementadas desde a sua entrada em operação. Não há contrapartida do agente que beneficie o consumidor, dado que as ações pretendidas pela EPASA são apenas para manter as instalações em condições de operação, não trazendo qualquer eficiência adicional às unidades geradoras. Desta forma, não concordo com a assinatura do TAC e, ao mesmo tempo, mantenho a penalidade de multa aplicada pela SFG. Diante do exposto que consta dos processos em tela, voto primeiro por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela EPASA em face à ordem de inflação nº 1, de 13, lavrado pela SFG, e manter a penalidade de multa no valor de R$ 5.571.443,48, valor esse que deverá ser recebido, recolhido em conformidade com a legislação vigente, e não acatar a proposta de assinatura do TAC entre EPASA e ANEL. Eu voto. Em discussão, eu acho que aqui o relator fez um análise bem exaustível, concorda-se num... Até tenho dúvidas se é elegível um agente com a natureza que tem um produtor independente, dado a forma como está regulamentado o TAC, ao classificar o valor do TAC, a origem do recurso como obrigação especial, o sentido é que ele não compõe a remuneração, é um recurso que é aportado pelo acionista e que não tem remuneração. No caso do produtor independente, eu não vejo como isso ser operacionalizado. Aliás, é uma questão que imagino que está sendo enfrentada, inclusive, na revisão da resolução sobre TAC, eu acho que é oportuno. E o outro ponto, eu acho que é esse que você também explorou bem no voto, quer dizer, aqui eu não vejo ações que venham na direção de melhorar ou de trazer algum benefício, vamos dizer assim, para o usuário do serviço. Então, todas as providências são providências de responsabilidade do próprio agente, que tem a obrigação de fazê-lo. Então, eu acho que aqui não vejo muito como espaço para essa assinatura do TAC em uma situação como essa. Inclusive, o meu, o senhor falou da revisão da resolução de TAC, eu solicitei que a gente abarcasse essa questão do produtor independente lá. É que seja lá tratada, talvez até para descartar a possibilidade de TAC eventualmente. em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a deputada decidiu por conhecer e no mérito negar o provimento ao recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas para a IBSA, a EPASA, em face do alto de infração 001-2013-SFG, lavrado por aquela superintendência, no sentido de manter a penalidade de multa no valor total de R$ 5.571.443,00, e também não acatar a proposta da assinatura de TAC entre a EPASA e a ANEL. Próximo item. Próximo item.